Mandei com a presidão Latim, do latim, eu declaro meu amor Sorrindo pra mim, não preciso tradutor E quem me vê tão lindo assim Consegue ver você em mim Pois sim, Joaquim, vulgo preto a seu dispor Assim, seu benzinho E de quem vive em seu redor Sou sim, Joaquim E preto é minha cor Assim, seu benzinho Seu destino sei de cor Por mim, Joaquim Você dá todo o suor E assim, seu benzinho Vive cada vez melhor Latim, do latim, do latim Eu declaro meu amor Sorrindo pra mim, não preciso tradutor E quem me vê tão lindo assim Consegue ver você em mim Pois sim, Joaquim, vulgo preto a seu dispor Assim, seu benzinho E de quem vive em seu redor Preto, preto, preto Preto, preto, preto Preto, preto, preto Preto, preto Preto, preto, preto Preto, 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 preto